Um sorriso que te faz crescer Que realmente dá alegria de viver Mostre ao mundo Oi pessoal, bom dia! Hoje é sábado, tudo bem com vocês? Hoje tá uma loucura! Eu vou mostrar pra vocês o que chegou da construção A construção não tá terminando, ó Pode ver que tá escuro meu quarto, porque já fecharam aqui minha sacada Vou dar um giro aqui e mostrar Essa janela vai sair, tá pessoal? Ó, essa janela vai sair Ó, já colocaram aqui dentro, aqui vai ser o banheiro, ó Tá vendo? Já fechou tudo Então, já tá chegando lá Essa janela vai sair, tá pessoal? Ó, essa janela aqui ele vai tirar já segunda-feira Hoje é sábado Ele vai tirar segunda-feira já E fazer a abertura aqui atrás do guarda-roupa Então pessoal, eu vou ter que tirar, desmontar esse guarda-roupa Passar pra frente Tirar tudo daqui Porque como ele vai quebrar a segunda Eu só tenho até hoje e amanhã pra me pôr tudo em ordem Tirar tudo daqui Então vou mostrar Aí chegou meu fogão Comprei outro fogão E eu vou mostrar pra vocês o que chegou Nossa, ele tem que terminar Ele disse que termina rapidinho Agora só é rebocar e colocar o piso Tá mais fácil Oi pessoal, ó, chegou a minha porta Essa aqui vai ser a porta da sala Essa porta aqui Essa daqui vai sair daqui Essa daqui vai ser meu quarto, tá? Aquela janela vai ficar Meu sofá tá virado ali de perna pra cima É... Aqui tem saco de cimento Ó como tá o chão Peraí, só focar Cheio de cimento Ó, aqui tá os... Sei lá como é que chama isso A massa corrida tá aqui A minha janela que vai ficar na cozinha vai ser aqui Tá aqui, ó Minha janela Minha toda perna pro ar Olha a situação dos meus móveis Ó Esse móvel que vai pro banheiro, tá? Esse aqui Esse aqui ele vai pro banheiro, tá? Vou mostrar pra vocês como que vai fazer Ele vai... Vamos tirar Coitadinha da minha planta, gente Ó o espelho Se você ver a situação do espelho Você se cai dura Olha Ó Meu Deus Aqui tem um... Uma... Uns edredom que eu tirei Pôr no saco Que eu tô começando a desmontar A mesa de centro dali, gente Só por Deus Chegou meu fogãozinho Peguei na Black Friday Comprei na Black Friday Não tá vendo que agora tá rindo Porque eu falei Peguei Comprei, tá, pessoal? Eu comprei o pequenininho Porque o único que vai caber aqui na cozinha Vai ser ele É o de seis bocas Não vou ficar com ele, não, tá? Olha isso aqui Como tá Dá pra sentir, né? Olha Aqui tá a geladeirinha da minha sogra Tá aqui também Então Vou abrir ele pra vocês verem Mô, segura aqui a câmera Eu ainda nem vi o meu fogão Então eu vou abrir Eu não vi ainda, tá? Eu vi só pelo site Que eu peguei a promoção Da Black Friday É assim que fala, né? Então o Dani vai segurar pra mim Rasva a caixa Ele é bem leve, hein? Não? Não Olha que plástico bom Dá pra cobrir Dá pra cobrir o... Se não estragar Se não estragar É... Ah, não estragou não Não estragou não Cobrir o pedreiro não estragar Vai estragar Porque ele tá preso lá embaixo Não vai não Olha, o saco bom Dá pra cobrir uma coisa Ah, é bonitinho, hein? Abre pra esse lado Tá fechado ali Olha, tá tudo lá, caralho Eu acho que vai ter que abrir por baixo Eu mostro Pra levantar Pronto, pessoal Pessoal, desculpa aí o barulho dos cachorros Porque não tem jeito mesmo Aqui tem os cachorrinhos Isso aqui que nós estamos fazendo é um unboxing, né? Nós estamos... É, isso aqui chama unboxing A gente tá abrindo uma coisa que a gente comprou Pra mostrar como é Unboxing? Unboxing Ah, é feirão, tá bonitinho Deixa eu ver Nossa, é bonitinho mesmo É bonitinho Deixa eu ver em cima Tá azul Tem que tirar Olha que bonitinho Não, não é azul É que é... Tem duas grelhas, né? Aqui, ó Tem que arrumar a de baixo É Tem que arrumar a coisa, arruma Ai, que bacana Ele é furado O bom é que se cair sujeira Não ferruja, cair no chão Hum, gostei É igualzinho o meu aqui, ó Ele desparafusa pra limpar É, desparafusa pra limpar Se cair a água Isso deve ter um forno daqueles danados Não deve ser, não? Deve ser pegando Lembra que a gente tinha aquele pequeno lá Que... Era um fogareiro danado lá Não faz isso não Vou tirar esse aqui, né? Vai tirar? Não Não Vou não Então não tá É, bonitinho Vou ter manual? Ah, tem uma nota ali É porque Precisa aprender a ligar ele Deve ser que nem o outro É, deve ser que nem o outro É Que pena, né? Porque eu vou ter que ficar um pequenininho Vou ter que me acostumar Vou ter que me acostumar a cozinhar com um fogo pequeno Com duas... Com quatro boquinhas Eu... É... Seis bocas pra mim já é pouco De ter um de oito bocas, né? Uns doze, né? É, uns... É Porque eu uso os seis Um fogazinho industrial Mas é porque não vai caber mesmo Então vamos fazer assim por enquanto No futuro bem próximo Eu vou comprar um cooktop É o jeito Então... Aí fica com dois, né? Boa ideia Não, é verdade Não, porque tem um cooktop de cinco Aí é uma a mais, né? A gente desfardece É porque não vai caber mesmo Eu queria muito de cinco Que vocês vão Com paciência Mas tem o quê? Tem panela elétrica Tem a panela de arroz Aí quando eu ocupar todas as quatro Eu põe a de arroz Põe a elétrica Põe o grill E vou ligando tudo, né? Vixe, Mari Cozinha inteira Pessoal, é assim a vida Nossa cozinha não vai caber em vocês Então... Deixa eu ver É isso, então Eu vou daqui a pouco com vocês Então acho que hoje vai ser um vlog O dia inteiro pra vocês Tá bom? Então vamos lá Que eu tenho umas coisas pra fazer Ó, pessoal A Lu fica falando Que ela fica sem sapato Que ela não tem sapato Não sei o quê Tá arrumando sapato aqui Vem dar moeda Oi Bom? Oi, pessoal Ó, mostra aí Sapato alhado Olha o tamanho do saco De sapato que ela tem Não sei, ó Mentira, isso aqui é seu Isso é meu nada, rapaz Tem sapato que a dele acha Olha, botas E mais botas Tá vendo, pessoal? Aí depois eu que sou ocupado Eu tô arrumando aqui Eu tô arrumando aqui Porque o pedreiro vai quebrar, né? Pode ver dali Vai quebrar aqui Então eu tenho que tirar E eu vou arrumar um espaço Pra colocar sapato E os que estão nas caixas Ó Olha que estão nas caixas Aqui tem dois O que é o escarpão? Tem duas aqui O escarpão O escarpão Aqui tem um pouquinho de sandalinha Nossa, só um pouquinho É, sandalinha É um caixote de sandalinha Mentira, só um pouquinho Ali também tem um pouquinho Bota os bofos pra fora Pra levantar a caixa Tão pesada aqui Mentira, desnavada Essa daqui Essa não não zenga, não Essa aí é do Natal Essa daqui Acho que vocês já viram Não zenga, não Ó Essa aí é do Natal Eu não sei se eu vou usar Do Natal, tô pensando E essa daqui é o quê? Eixi, é doce Ah, tô falando Ai, eu perdi essa sandália Elas dão cria nas caixas Eu perdi essa daqui É bonita essa aqui Não, eu não mento Eu não lembrava dessa sandália não Acho que tava a última de baixo Na pilha de baixo Eu não lembrava dessa sandália não E eu perdi de ir pra uma festa Porque eu não tinha uma sandália combinada Eu não perdi, eu fui, né Mas, ó Não lembrava dessa não Tá certo Dá um tchauzinho Ah, por isso não tem coisa pra fazer Vamos lá Oi, pessoal Tô fazendo mais uma travessura Essa garrafa É térmica Ela é ótima Eu ganhei da minha irmã Faz muito tempo Só que ela era bege Não estou do lado da rua Ela era bege Bem bonito Aí o que acontece Eu guardava só pra Café Que eu tinha uma de café Dia a dia Aí eu guardava essa Só que Nessa mudança A gente ficou bastante tempo Sem mexer nas caixas Que dava as coisas E ela ficou guardada Dentro das caixas Junto Aí agora Não mudou pra cá Aí que estão mexendo Aí eu comecei a tirar as coisas Que estavam nas caixas Aí até começou A minha garrafa Ela era bege Aqui dá pra ver Era um bege bem bonito Ó Aí ela amarelou Dá pra ver também? Um pouquinho Mas chegou do lado da rua Pessoal Desculpa aí a barulha Aí eu não sei como limpar mais Me indicaram O bicarbonato Quente Alguma coisa assim Então eu não Não vai limpar mesmo Certeza E ela é ótima Aí o que acontece Com o meu caminhão Deixa que a minha passada Eu comprei Esse Metálico aqui Aí eu vou borrifar E vamos ver no que vai dar É só não passar bombril Lavar ela Só com o lado contrário Então eu vou embalar Estamos fazendo aqui Pessoal Por causa do chão Que pode estragar Ó pessoal Pintar aqui ó Tinta Pra ele ter que vir a encher bem Nossa casa pessoal Tá se ajeitando Desculpa aí o barulho Tá? A gente tá aqui na rua Eu vou Vou colocar aqui em cima Eu vou fazer assim Vou fazer diferente Eu vou virar aqui Eu vou me levar Não é melhor no chão não 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 Tá bom Eu embalei Ela é bem embaladinha pessoal Agora nós vamos ver Ela tá feia demais Ela tá Nossa Mas vai ficar bonita hein Vai ficar bonita né Nossa Legal Quanto tempo seca hein Tem que dar com a nossa camada Umas duas Depende Vamos ver Como é que ela vai ficar Nossa isso pega bem hein Então a bunha falha que você deu É pega Já era Espera um pouquinho secar Aí você passa mais uma né Deixa eu ir mais pra perto Pessoal pra vocês verem Ai Peraí deixa eu levantar Ficou cromado mesmo Ficou Nossa vai ficar bacana hein pessoal Eu vou esperar dar um tempinho E Denis vai passar mais uma mão É Aí você passa assim Mais no cantinho aqui tá bom Assim Aqui em cima Não Peraí que eu não põe Tá bom Não vou cortar não Aí fala quanto tempo Tempo? É Não né Fala Deve falar 15 minutos É uns Uns 15 minutos Uma hora pra manuseia E 24 horas pra testa de resistência Cercade total é 24 horas Sim mas é melhor a gente dar mais uma borrifada não Pra ficar bem grosso Agora não 20 minutos a gente dá outra É né É Olha pessoal o barulho Com certeza É E o bom disso aqui pessoal Olha essa marca aqui É porque ela tem várias cores Várias tons aqui ó Tudo metálico né amor É Tem somente lá Tem dourado Tem preto metálico Esse cobre aqui ó Que eu acho que eu vou comprar esse cobre aqui Pra não fazer uma Uma outra Outro Faça você mesmo Essa marca aqui O rapaz falou que era boa E é mesmo Foi 20 reais Vamos ver Mas na garrafa térmica vai dar certo Porque aqui eu não vou passar bom brilho Quando eu for lavar no caso Entendeu Eu passo Vou passar Tipo Uma buchinha só Então vai dar certo sim Então Daqui a pouco a gente volta E dá mais um andemão Tá pessoal Oi pessoal Mais um faça você mesmo De novo É Acabei de pintar Eu acabei não O Denis acabou né De pintar a garrafa térmica E eu vou fazer um espelho aqui Super bacana Tem um espelhinho Que era da outra casa Aí eu trouxe pra cá Vou mostrar pra vocês Que que eu vou aprontar Tá bom Então vamos lá Ó pessoal Tem esse espelho Ele é grande Eu acho que ele tem 50 centímetros Né amor De Aqueles Espelhinho de banheiro Sabe Banheirinho Lavabo Sei lá Aqueles espelhinho Que a gente compra Só que ele é muito simplesinho Que a gente compra Na loja de um real De 99 Sei lá o que Então É Aí Lembra daqueles Acho que vocês não lembram Eu fiz Essas flor com Rolo de papel higiênico Rolo de papel higiênico Eu cortei Aproximadamente Um dedo De largura Aí eu fiz várias Florzinhas Sabe Assim ó Fiz várias Você cola seis Uma em cada um Eu vou mostrar No final eu mostro pra vocês Você vai colando Aí o que acontece Aí O Denis vai empapelar Empapelar Fala né Empapelar o espelho Que eu vou depois passar Aquele Aquela tinta cromada Lá que eu pintei a garrafa Tá Aí Eu cortei Essas Essas Esses papelãozinhos A gente vai colocar assim Pra cobrir essa Essa moldura E depois eu vou vir Com elas Colando aqui Tá passou Ó Vai ficar bacana né Vai ficar Se der tudo certo Ficar muito bacana Eu vou pôr no meu banheiro Tá Quando eu estiver pronto Ó Então vai ficar assim Toda Ao redor do Do espelho Aí a gente vai passar O cromado Arrudeando Então vocês Vão Me acompanhar E eu vou falar Aproximadamente Quantas florzinhas Dessa com seis pétalas Precisou Tá bom Então vamos lá O Dennis vai começar A empapelar Empapelou Empapelou Qualquer coisa Vai Cobrir Nossa Deu certinho Aí depois você passa Assim cobre Boa Então vamos lá Pessoal Olha pessoal Vai ficar assim Agora eu vou esperar A chuva passar Porque o corredor Tá molhado Vai que eu derrube Aí eu vou esperar A chuva passar E vou lá Passar o A tinta Prateada E vou tirar o plástico Pra vocês verem Vai ficar bacana Não vai? Vai ficar bacana Nem ouro Fica Vou pôr no banheiro Olha que vai ficar bonito Diferente né Então tá Mais um faça você mesmo Daqui a pouco termino Umas pra vocês Beleza? Fica melhor pintando a base É Fica melhorzinho Ele era cinza Pessoal A parte de baixo Mas aí ficou Tá um cinza esquisito Aí não resolveu pintar A parte de baixo também Só não é de cima não Entendi Espera secar um pouquinho né Uhum Parece que ficou melhor Depois que você Oi? Ficou bem prato Você viu que ficou bem prato Ficou Daqui a pouco a gente mostra O tipo de plástico É Agora você vai Agora vamos pintar Um 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 Aquela Oba de arte Que a patroa fez Vamos ver se vai dar certo Vou colocar aqui Porque aqui Vou mostrar aqui o barulho É por causa da janela ali Tem uma janela ali da parrua Tá Então desculpa aí o barulho Espera aí o Denis vai fazer Nossa vai ficar super bacana hein amor Vai Vai A bateria tá descarregando Mas eu acho que dá Deixa eu tirar aqui do pedestal O pessoal Do tripé Eita mas tem um cheiro forte viu Por isso que tem que pintar fora Tenta pintar bastante o papelão De ladinho Você tá pintando de fim né Eu vou De ladinho pra pegar as pétalas Dá pra pintar a mão É que tá ruim né Espera aí Espera um pouquinho Nossa tá ficando lindo Ai Desculpa pessoal Eu tava filmando Tava prestando atenção nele E esqueci da câmera Eita Nossa tá ficando top hein Bem bonito Oi pessoal Beleza? Agora é minha vez Eu vou tirar o papel aqui Pra ver como ficou tá Eu acredito que ficou bom Lembrando que o espelho tá sujo Depois eu vou ter que limpar ele Eu acho que ficou bacana Só tem que limpar né Ficou bonito Ficou bom Ficou bonito Ficou diferente Essas pedrinhas aqui Deu um tchan Ó Pintei as pedrinhas também Que eu tinha colocado Ficou super bacana Agora Só tem que limpar ele né Que ele tá sujo Agora eu vou arrumar a garrafa A garrafa O Denis pintou aqui também Era cinza Aí eu vou tirar esse plástico aqui Levar lá pra dentro Também o pedreiro Mexer né Aqui então Tem que tirar tudo Não sei o que é a emenda Que eu achei É Eu gostei Essagia da garrafa Ó pessoal Ficou bom Ficou Ó Boazinha mesmo Ó Bacana né Pelo menos não estragou Vamos ver Talvez eu até deixe Só pra pôr leite Leite quente sabe Quando fizer Prever leite Porque não precisa ser Café mesmo Café tem que ser bem quente Eu acho que eu deixei ela Passar pra leite mesmo Pra leite ou pra chá Mas chá também é bem quente né Melhor pra leite Então é isso Então é isso Pessoal Esse é mais Eu faço a você mesmo Mais um dia Ó Ficando aqui Finalizando aqui na minha obra Minha sala né Então é isso pessoal Até a próxima Dá um joinha aí E Pra quem tá chegando agora Se inscreve aí no meu canal Pra ficar por dentro de tudo Então Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau